A charanga dos artistas é de longe uma das atrações mais animadas do Carnaval de Poços. Eu acho que é o melhor Carnaval de Poços de Caldas. É o Carnaval Família, todo mundo participa, sem brigas, sem problemas, está muito bom. Eu acho um espaço maravilhoso e é um momento de confraternização mesmo, fantástico. A atração é fantástica, muito bom mesmo. Os famosos bonecos chamam a atenção dos foliões, mas quem são eles? Quem são os artistas homenageados? O idealizador da charanga, Anésio Avelar, preparou um dia só para apresentar os bonecos ao público. Um a um, Chacrinha, Elk Maravilha, entre outros, eles passaram por um corredor formado em meio aos foliões, juntamente com as companhias de teatro, que ajudam a animar a festa. No início da charanga, nós apresentamos todas as companhias de teatro e dança e também apresentamos os bonecos às pessoas homenageadas. São 16 anos, a 17ª edição, e cada ano que passa você vê o fortalecimento, a vontade dos Poços Caldenses e dos turistas, que vêm para o Carnaval de Poços de Caldas brincar aqui com a gente. Isso é um prazer imenso. Clis Tênis faz parte da equipe de produção dos bonecos da charanga dos artistas e revela a emoção em ver o trabalho virar realidade e a reação do público. Não só eu, como a Jaque Ferrari e a Rosângela Betti, a gente fica muito feliz com isso, né? Que o nosso trabalho, apesar de ser árduo, a gente fica dois meses trabalhando nos bonecos, a gente deu conta de fazer isso, traz aqui as pessoas tiram fotos, as pessoas se alegram, e a nossa intenção é essa, trazer alegria e felicidade para as pessoas e homenagear essas figuras, né? Que é o Chacrinha, a Elke Maravilha, né? No caso, ela tá aqui, ó, a Jaque Ferrari, vem cá, Jaque. A Jaque me ajudou também na confecção dos bonecos, ela fez todos os figurinos, e pra gente é um prazer, né, Jaque? Eu adoro todo ano produzir, é muito divertido e gratificante. Música